E aconteceu certo dia Corri santos e doutores Corri santos e doutores De doença nada tinha Eu andava desconfiado Da fama de uma vizinha A roubar pragas e feitiços Dessa cabra maluquinha Por lhe negar os ouriços E o homem dela não tinha E a bruxa se me falava E a bruxa se me falava Olhando séria pra mim O certo é que adivinhava Que eu tinha o mal ruim Que nada corria bem Quanto ganhava por dia Que não lembrava um vinteiro A trabalhar noite e dia Atirou com cinzas ao mar Atirou com cinzas ao mar E cera de bela queimada A bruxa sempre a pregar Nas ondas de água salgada Fiquei sem força naquilo Ia morrendo infeliz Andei oito dias encolhido Já nem lá ia com o nariz Mas a bruxa curou-me bem Mas a bruxa curou-me bem Foi a minha salvação Se estou a acontecer alguém Aqui vos deixo a direção Travessados quem já ganhe Rua forte da podridão Com o número 69 E o cemitério ao lado Um abraço de ruizinho Que tantos por lá têm passado Que Deus do céu nos acuda E nos livre do diabo Que Deus do céu nos acuda E nos livre do diabo E nos livre do diabo